Leão Carioca, e aí pessoal, Seara fez uma participação agora nessa tarde de quinta-feira, dia de eliminação, deu uma moral aí pros brothers dentro da casa, bastante comida e dança, música, se divertiram bastante, vamos conferir aí, e Matheus aí, dançando, chega até engraçado, vamos ver aí. Vem que eles poderiam trazer outra mesa da casa pra jogar, acho que na última festa vai ter, pra pensar que a gente, em todas as festas, tá vendo, todas? Isso é uma honra, né, eu sou encerrado. Obrigada, gente, só Seara tem no Brasil. Então, corre, porque oh, Seara, eu estou tentando nada, ela tem o que eu tenho no Brasil, você e a nossa' e a sua' 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 e ela está no Brasil! E você e a sua' e a sua' e a sua' e a sua' e a sua'